Do Ronaldinho Gaúcho e a dividida do Júnior César. Ronaldinho Gaúcho que chega e comete a falta. Falta em cima do Derley. A gente fica aí... Volante improvisado também. Tava bem na lateral, mas é um jogador de meio de campo. O Alessandrisson. Olha aí o Ronaldinho Gaúcho. Marcado, pressionado, contra três. Acaba recuando para o de cabeça. Ronaldinho muito marcado no meio campo. Derley e Eli Carlos. Os dois na cola do Ronaldinho Gaúcho. E a arbitragem marca a falta. Um para o Atlético, zero para o Náutico. Gol do Bernal aos dois minutos. É o Campeonato Brasileiro que ainda está no início. O Atlético montou um elenco zero. Dani, o Ronaldinho estava ali no meio campo. O César estava muito marcado. Ronaldinho mais uma vez busca o drible. Derley leva a melhora. A bola bateu no Ronaldinho. Saiu. Arremesso lateral para o Náutico. Nesse momento o Atlético é o tempo. O Rafael Marques. Atrofica de olho. Lá vai o Ronaldinho. Na cobrança, a bola por cima. O desvio de cabeça. Vai esse campeonato. E aí o Ronaldinho. Agora a marcação forte. Ele é do Derley. Como sempre, o Ronaldinho Gaúcho não tem muito espaço. Nem para respirar, né? A marcação é sempre firme em cima dele. Tem sempre alguém na cola. Foi assim todos os... E aí o Ronaldinho para o Jô chegou dividindo. Ronaldinho tenta bater. Foi travado. Acertou a marcação. E nesse momento está com o time mais encaixado do que o Atlético. Jô. Ronaldinho. Agora escapou. Derley vai atrás. Chegou dividindo o Helicar. Metos e 15. Aí o Ronaldinho com a mão espalmada ali. Está combinando alguma jogada. O Jô corre para a área. Ronaldinho bate na bola. Frente para o Ronaldinho. Tentou girar. Escapou do Derley. Alessandro também na marcação. O toque para o Bernard. A Ronaldinho. Mata no peito. Tenta escapar do Derley. Ainda o Ronaldinho. Busca o drible. Vai para o chão. Pé de falta. E a arbitragem marca. E aí aquela falta que já está na posição para bater direto. Principalmente para o Mata. E aí fica um frisson no estádio porque o Ronaldinho vai cobrar a falta. Olha aí de novo a jogada. É aquele momento que o torcedor do Atlético estava esperando. Realmente foi falta. Ele até tentou fugir da falta da primeira, da segunda. Mas o Martinez chegou. Deu na coxa primeiro e depois... Muitas cobranças de falta. Expectativa no estádio Independência. Ronaldinho vai para a bola. Correu. E não bateu bem. Pediu com o Jô. Vamos ver por outro ângulo. O Jô tentando entrar na área. Foi dentro da área. Foi pênalti. Você em casa. For do Atlético. Quem que bateria? Ele falou com certeza eu passaria a bola para o Ronaldinho Gaúcho. Tentar marcar aí o primeiro gol dele com a camisa do Galo. E já passou. Está aí o R49. A principal estrela do Atlético. O Ronaldinho Gaúcho. Participou da vitória contra o Palmeiras. Da derrota para o São Paulo. E vai para a cobrança de pênalti. Pode pintar o primeiro gol do Ronaldinho pelo Galo. Vai ser autorizado pelo árbitro. O Atlético tem a chance de fazer 2x1. Ronaldinho contra Felipe. Muita demora para a cobrança. Ronaldinho correu. Bateu. Gol. Do Atlético. E é de Ronaldinho Gaúcho. 35 minutos. Primeiro tempo de jogo. Vibro Ronaldinho. Joga no ritmo da torcida. E bateu forte fora do alcance do Felipe. Dois para o Atlético. Um para o Náutico. O torcedor do Atlético esperando uma noite perfeita. Está vendo o Gaúcho fazer 2x1. Foi comemorar com a torcida. Para aumentar a identificação dele com a torcida atleticana. Vibra. Mostra a camisa. Para Bernard, Ronaldinho, Danilinho. 3x1. Vem a bola por cima. Leonardo Silva no travessão. Está valendo. Ronaldinho recebeu perto da linha de fundo. Na frente dele o Eli Carlos. O árbitro para a jogada. Para outros que estão aí acompanhando o jogo. Atrás do gol defendido pelo Felipe. O goleiro do Náutico. Do Márcio Rosário. Ronaldinho. Para. Prende a bola. Esconde a bola ali o Gaúcho. Mesmo cercado. Consegue tocar para o gol muito bem. E o árbitro apitou pela última vez. Está terminado o primeiro tempo. Depois disso também do Galo. Ronaldinho Gaúcho também vai deixando o campo. 3x1. Jogo de 4 gols no primeiro tempo. Vai para cima. Ronaldinho. Domina e busca o lançamento. 3 para o Atlético. 1 para o Náutico. Resultado vai botando o Atlético na Brasileira. Contra o Náutico. Náutico que chegou a semifinal do Campeonato Pernambucano. Bola do Ronaldinho. Atrasa o Martinez. Ronaldinho tomou a bola. E a frente. Ronaldinho. Marcado pelo Derley. Ronaldinho Gaúcho na cobrança. Vem a bola por cima. O toque de cabeça. Na trave de novo. Começão. Cabeçada forte. Testou. Tentou fazer a falta. Ronaldinho no meio campo. Deu o São Paulo. 1 a 0. Olha o Ronaldinho dominando. Fora da área. Ajeita. Protege com o corpo. Toca com o Danilinho. Vem o cruzamento por cima. Tentou. Olha esse lance Rogério. Presta atenção como o Ronaldinho domina a bola. Vão 5 jogadores acompanhando ele. 5 jogadores. Até ele tocar a bola lá. Para o Danilinho tentar o cruzamento para o Bernardo. E a entrevista do Ronaldinho essa semana. O Ushk foi desarmado. Bola sobrou para o Ronaldinho de novo. Tem dois do Atlético na frente querendo bola. Está aí o Jô. Vai entrar cara a cara com o goleiro. Bateu. E a defesa do Felipe. O Souza. Mas ele é um segundo volante também. Não é o jogador mais criativo do mundo. Esse é o problema do Náutico hoje. O Alexandre Galo tem que resolver esse problema de elenco. Tem um jogador mais criativo no seu meio de campo. Tempo passando. Segundo tempo. Vamos chegando a 15 minutos. A marcação está forte. O Ronaldinho Gaúcho que foi eleito por duas vezes o melhor jogador do mundo. Fez o passe na frente. O Eli Carlos se sai. Ronaldinho. Na frente. Com o Bernardo. Prosseguiu com a bola. Danilinho na área. Bateu. Cruzado. E o campo para o Ronaldinho. Livre, livre. Aí o torcedor do Atlético se empolga. Lá vai o Ronaldinho. Busca a arrancada. Tentou chegar a área não concessada do Márcio Rosário. Tentando puxar o contra-ataque ao Atlético. Ronaldinho. Para. Pressionado. Recebeu a falta do Eli Carlos. Está no chão também. Boa jogada do Sertinho. Entregou para o Ronaldinho. Júnior César tenta correr pelo lado esquerdo da equipe do Náutico. Os dois estão fazendo uma grande partida. Aí o Ronaldinho contra o Eli Carlos. José Eli Carlos tomou a bola, mas com falta. Aí o Ronaldinho. Já tocou. Em relação ao Vasco. No saldo de gols. Por isso o Atlético. Serviço também o André. Aí o Ronaldinho. Conseguiu passar pelo Derley. E, né? Foi muito legal. Porque o André trouxe o marcador. E aí deixou o Serginho no mano a mano. Boa jogada. O Sida atleticana grita agora o nome do Serginho. Ronaldinho tindo aí os primeiros jogos do Ronaldinho com a camisa do clube. Foi numa disputa com o Derley. Vamos ver se foi joelho com joelho. O Ronaldinho busca o drible. O Derley vai na jogada. Foi isso mesmo, né? Um joelho bateu no outro. Tanto é que o Derley se machucou. E o Ronaldinho também. E depois pausaria sem o Hever. O Atlético fez um bom jogo. Daqui a pouco eu falo do Náutico. Ronaldinho de novo. Briga pela bola o Ronaldinho. E a arbitragem marca a falta. O Ronaldinho tá alegando que tá ali com a bola. Rapitou forte o Rafael Claus. Quatro do jogo. O Ronaldinho disse que tá sem entender até agora. Ele tava com a bola. Leonardo Silva. Olha aí o Ronaldinho. Pode ser uma das últimas jogadas dele na partida. Ronaldinho na frente. Pro Danilinho. Tentou bater. E o Danilinho. Foi travado o bola pela linha de fundo. Dividiu com o Márcio Rosário. Teve participação importante também no jogo. O Danilinho marcando dois gols. O primeiro com a ajuda do próprio Márcio Rosário. Que desviou. Dessa vez a bola bateu no zagueiro do Náutico. Para o Atlético cobrar mais uma vez com o Ronaldinho. Cobrou com curva. Jogou pra área. Tentou o André Escudeiro. Gol! Numa noite de festa para o torcedor do Atlético. Que compareceu em grande número ao estádio do bairro do Orto, em Belo Horizonte. Tá aí o Ronaldinho Gaúcho. Cumprimentando a arbitragem. Martínez fez um bom jogo. Jogadores do Atlético vão aumentando o saldo de gols. E por isso consolidando a vice-liderança do campeonato. Um abraço do Rafael Marques do Ronaldinho. O Serginho. Imagina tudo que passou na cabeça do Ronaldinho durante a semana. Ele sabia que todas as câmeras, todos os olhos estariam voltados para ele. Tinha quase a obrigação de jogar bem. O que seria o destaque nesse jogo. Por estar estreando com a camisa do Atlético diante da torcida. E jogou bem. Tá em forma, hein, meu bote. Tá, tá inteirão. E jogou bem, realmente. Foi muito bem marcado pelo Derley. Foi muito bem marcado depois pelo Helicaz. Olha, foi lá no gol. Foi lá buscar o Giovani. E os jogadores do Atlético ali se reúnem. São aplaudidos pela torcida. É um momento muito especial, realmente, que vive o Atlético diante do seu torcedor. Olha lá o Ronaldinho. Vai lá no fundo, lá, cumprimentar. Tá sozinho atravessando o campo. Você tá vendo aí. Ele tá lá do outro lado, onde tá concentrado a torcida do Atlético. Aplaude a torcida, agradece. Bate no peito. É um momento legal. Curta aí. Tá feliz o torcedor atleticano. Tá alegre também o Ronaldinho. Rogério. Legal. Diga, Luciana. Quem não tá muito alegre é o Náutico, né? Eu vou conversar com o Martins.